O Tubarão Futsal recebeu na Arena Multiuso a equipe do Jaraguá em jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Estadual. Os visitantes saíram na frente com um gol de 8-6. O Tubarão conseguiu virar o jogo. O gol de empate veio com o Rodriguinho. Dudu virou a partida. Mas restando 4 minutos, Daniel empatou e deu números finais ao jogo. Tubarão 2, Jaraguá também 2. Eu acho que a nossa proposta funcionou bem. Tanto da marcação em cima quanto embaixo. A gente conseguiu propor o jogo, ter a maior posse de bola, as melhores chances de gol. Mas é no detalhe. Mais uma vez o detalhe não esteve do nosso lado na hora de nós fazer o gol. Com 19 pontos, a equipe da Cidade Azul já está garantida na próxima fase da competição. O próximo jogo é contra o Floripa Havaí. Uma vitória pode deixar o Tubarão na sexta colocação.